Então, uma boa tarde, meninos. Vamos dar início à segunda aula da disciplina Relato Integrado e Sustentabilidade, do segundo semestre do ano de 2023, da PEA-USP. Eu sou o professor Kassai. Excepcionalmente, nós estamos ministrando essa disciplina de forma online, nesse semestre, novamente, até porque eu estou terminando o meu tratamento médico, então isso me facilita. Então, se vocês permitirem, a minha voz está um pouquinho, acho que não sei se vai aguentar, nós temos duas coisas para fazer na aula de hoje. Primeiro, que é o tema previsto, que é uma palestra chamada Balanço Contábil das Nações. E foi a primeira grande pesquisa do nosso núcleo, Núcleo de Estudos e Contabilidade e Meio Ambiente. Então, eu vou procurar ser mais conciso e já disponibilizei para vocês o vídeo dessa mesma palestra no ano passado. Então, vocês poderão complementar lá também em mais detalhes. E, segundo, vou falar um pouquinho do trabalho, porque neste ano, como já foi falado na primeira aula, o trabalho em grupo consiste em elaborar um relato integrado de uma pequena empresa. Então, isso nunca foi feito. Então, vai ser muito legal. Então, você vê que hoje vocês já estão sabendo, o relato integrado, os relatos corporativos e ESG já são realidades, né? Existe um movimento muito grande já para tornar obrigatório a sua adoção. Então, não é mais voluntário, tá? E, então, por que não a gente pensar em pequenas empresas? Então, essa é a segunda parte, tá bom? Então, deixa eu pegar o material aqui. Eu acho que retomou. Então, lá, pessoal, vamos para a segunda parte desta aula e vamos dar algumas dicas sobre o trabalho. Então, só vocês me confirmem, então, se vocês estão vendo essa postila chamada Série Balanço Perguntado. Vocês estão vendo aí? Sim. Nós estamos sim, professor. Tá. Então, tem vários artigos, né? Eu vou pegar um deles aqui aleatoriamente. Fiquem aqui, né? Se vocês tiverem oportunidade, leiam pelo menos o primeiro, o segundo, né? Então, o que é o Balanço Perguntado? Então, a gente trabalhou muito tempo, eu trabalhei pessoalmente com uma linha de pesquisa, né? Como que faz análise de balanço de pequena empresa? É difícil, porque não tem... As pequenas empresas não têm contabilidade, não têm balanço e, quando tem, não respelha a realidade. Então, aí, a gente bolou esse negócio chamado Balanço Perguntado. Na verdade, não fui eu que inventei. A Caixa Econômica já utilizava. Então, a gente só escreveu. Não tinha muita coisa... Acho que quase nada escrito, né? Então, é assim, pessoal. Vocês que são da área contábil, vocês têm um modelo mental do balanço patrimonial, não tem? Então, do lado esquerdo, não precisaria nem estar olhando aqui, mas, ó, disponível. Então, o que é o Balanço Perguntado? Você chega para o dono da empresa, com contabilidade ou sem contabilidade, não importa. Você chega para ele e pergunta, assim, ó, quanto que o senhor tem de dinheiro? Ele vai falar assim, ah, não tem nada. Não, mas não tem nada, um pouco aí, debaixo do colchão, lá na Suíça, não sei o quê. Aí, ele abre para você, não, mais ou menos, isso aqui é só para o senhor saber e tal, para a gente fazer uma avaliação, ó, 2 milhões aqui. Tá bom, ok. Aí, você pergunta para ele, assim, quanto o senhor tem de duplicados a receber, boletos a receber, quantos a receber? Ah, não tenho quase nada. Mas o senhor faz venda tudo à vista? Não, a maioria é a prazo. Ah, tá bom. E qual é o prazo médio de vendas? Ah, 30, 40, 45, não sei o quê. E qual o montante? Aí, você começa a fazer umas perguntas, você acaba estimando quanto que ele vai ter de capital de giro necessário para financiar os clientes. Isso, principalmente quem já fez a disciplina análise das demonstrações contábeis, você consegue cruzar com facilidade, tá bom? E se ele tiver um controle, você vai lá, pega os boletos dele. E aí, você trabalha não em função do passado, você trabalha em função orçamentária, ou seja, quanto que ele pretende faturar todo mês. Às vezes, uma pequena empresa, você pergunta, assim, o que você vai faturar nesse ano? Ele não sabe. Mas, se você perguntar, e o valor? Ah, eu vou faturar 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais por mês. Por quê? Porque, geralmente, o pequeno empreendedor, ele faz o quê? Ele vende o que ele compra. Ah, hoje, o cliente que é isso, ele vai lá e compra por uma pequena margem de lucro e vai repassando. Então, ele não sabe direito o que, o estoque, o item, mas ele consegue. Aí, você chega para ele e vai dissecando aquela lista que vocês conhecem do balanço. Estoque. Quanto o senhor tem de estoque? É incrível, mas tem pequenas empresas, principalmente comércio, ele tem na cabeça os principais itens de estoques. E aí, você avalia a quê? A PEPs, o EPS? Nada disso. Você avalia preço de mercado, tá bom? E, às vezes, não é nem preço de o PEPs, o último, né? É o de reposição. E assim, sucessivamente. Aí, você pega a lista de mobilizados, se tem terreno, tem máquina, ele sabe item a item. Então, isso que a gente chama de balanço perguntado. Você vê que é simples mesmo, né? É só me perguntando. É uma conversa de meia hora, duas horas com o dono da empresa, ou donos, e que você consegue levantar toda a lista de ativos. Aí, você vai para o passivo. A mesma coisa. E o passivo é mais fácil. Por quê? O passivo tem o credor que cobra, então tem lá, ele tem um controlinho lá para pagar, cheque especial, cartão de créditos, boletos, né? Você vai contando aqui. Aí, você vai lá, se tiver bancos também, você pega, né? Aí, patrimônio líquido. Aí, falou, qual é o capital que o senhor colocou da empresa? Ah, não, o capital é mil reais. Você vai ver, é mil reais simbólico para registrar o contrato, até para não pagar muito imposto, né? Imposto sindical. Falei, não, quanto que o senhor colocou de dinheiro até hoje? Ah, eu já coloquei bastante dinheiro há 20 anos atrás. Aí, você pega esse dinheiro, corrige pelo IGPM, um índice que vocês acharem legal, e coloca aqui, tá bom? Aí, você montou aqui, do lado esquerdo, tudo que tem, os bens e direitos, e passivo, tudo que deve. Inclusive, o capital, é lógico que não vai bater, né? E vai dar uma diferença que é o verdadeiro lucro da empresa acumulado, ou que a gente poderia chamar de EVA, Economic Value Added. Tá? Se vocês fizerem isso, é impressionante, pessoal. Vocês vão montar o verdadeiro balanço. E aí, vocês pegam a DRE, a mesma coisa com ele. Pega a DRE e começa lá, pela receita bruta, menos imposto, despesas. Então, quanto o senhor fatura por mês? Ou pega a média, não sei o quê. E como você já conversou sobre o balanço, você vai cruzando informação. Custo. Pega só o custo variável, que é mais fácil, a preço de reposição. Qual é a folha de pagamento? O que paga? Paga a energia, não sei o quê. Aí, você monta o mês, monta o ano. E aí, você faz um cruzamento. Você faz um cruzamento dessas informações e você consegue analisar aqui, ó, tudo aquilo que nós falamos. Tá bom? Você pode fazer análise avançada, margem, giro, break-even, custo de capital, faz o value-eixo da empresa, tá bom? Então, na verdade, é isso que é o balanço perguntado. E vocês vão fazer agora, vocês, se quiserem, lerem esse material sobre o balanço perguntado. Se alguém quiser, se não tiver tema de TCC, esse aqui é um excelente, eu posso ajudar, né? E aí, vocês vão fazer o trabalho desse semestre. Então, o trabalho desse semestre consiste no quê? Não é fazer apenas um balanço perguntado. Vocês vão fazer um relato integrado perguntado. Entenderam o que é o trabalho desse ano? Vou interromper o compartilhamento. Então, o trabalho desse ano, em grupo, então, eu já pediria que vocês, naquela planilha do Excel, eu pedi para vocês colocarem ok quando vocês estão de acordo com o grupo. E o mais breve possível, você coloca o nome da empresa. Se não souber o nome, coloca o setor. Olha, eu vou fazer o trabalho, o relato integrado de uma pequena empresa, de um bar, de um cabeleireiro, de um comércio. E quando vocês tiverem a informação mais real, você põe o nome da própria empresa. Pode ser fictício também, não precisa mostrar, tá bom? Então, é isso. O trabalho consiste em vocês montarem esse grupo, escolherem a empresa. Se possível, vai visitar. A minha dica, a gente faz aqui em Jundiaí, quando eu dava essa disciplina de pequena empresa, vão num shopping, ou num braz, pega uma empresinha e fala, olha, nós vamos dar uma consultoria de graça para vocês, né? E vocês conversam, vocês escutam, vocês entendem, fazem uma avaliação econômica, qual é a missão, quais são os valores, quando foi fundada essa empresa, analisa a sucessão, quais são os riscos. E depois vocês traduzem tudo isso de acordo com o relato integrado, que é isso que vocês vão aprender, que vocês já estão aprendendo, tem algumas palestras nas próximas aulas, e tem muito material para ler e vídeo para assistir, né? Vamos abrir o capital econômico, manufaturado, humano, social, de relacionamento, etc, etc. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Então, vamos.